Ao defender o pagamento dos chamados super salários, a Câmara de Ribeirão enfrenta a crítica de juristas e membros da sociedade civil organizada. Eles questionam o porquê do Legislativo entrar com recurso para manter as gratificações salariais a um grupo de servidores em detrimento dos cofres públicos. Os chamados super salários estão garantidos na folha de pagamento do servidor Ribeirão Pretano. Os benefícios dados aos efetivos da Câmara e da Prefeitura que exerciam cargos em comissão foram mantidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador, Antônio Carlos Willen, entendeu que a suspensão das gratificações poderia causar prejuízo irreparável aos funcionários públicos, mas não considerou o rombo que essas incorporações têm causado aos cofres do município. As incorporações salariais foram suspensas no início do mês pelo juiz Reginaldo Siqueira, da primeira vara da Fazenda Pública do município, ao entender que as gratificações pagas aos servidores ferem a Constituição Federal. O desembargador do TJ, apesar de ter derrubado a liminar, também aponta a ilegalidade no cálculo dos benefícios. Segundo ele, a administração só tem somado as vantagens, elevando as remunerações mensais a patamares muito acima da média, maiores até que os subsídios do prefeito e dos vereadores. Agora que nós já temos um acórdão publicado, acórdão esse, onde o desembargador aponta que aparentemente há uma ilegalidade, é dever da autoridade, do ordenador de despesa, para que ele não assuma a ilegalidade praticada no passado, que eles revejam o ato que foi praticado no passado, mas que continua tendo repercussão nos dias atuais. Já que a administração tem a possibilidade de rever os atos que ela mesma praticou, o prefeito e o presidente da Câmara têm o dever legal de mandar rever todas essas incorporações que foram feitas. Se essa situação tem uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, e isso foi vislumbrado pelo desembargador, ainda que ele tenha suspendido os efeitos da liminar em primeira instância, mas ele observou isso no acordo que existe inconstitucionalidade, existe legalidade, isso tem que ser reparado. Mas a mesa diretora da Câmara parece remar contra a maré. Foi o próprio legislativo que entrou com recursos na justiça para manter o pagamento das gratificações extras. A maioria dos concursados da casa recebe salário bruto superior a 10 mil reais por mês. Um relatório de vencimentos apresentado no Portal da Transparência mostra ainda que 28 funcionários ganham mais que os vereadores, cerca de 13 mil. Mas ainda há 100 servidores que receberiam mais que o prefeito da cidade se não houvesse o desconto por extrapolar o limite constitucional. Por isso, o posicionamento da casa é criticado. Eu não quero aqui fazer juízo de valor do salário individual de cada servidor que lá está. A impressão que eu tenho é que, nesse momento, qualquer atitude que se tome, qualquer interpretação que se tome, em detrimento dos cofres públicos, para favorecer A ou B de funcionário público, é sempre um prejuízo para a sociedade. Não é o momento. De fato, eles têm o direito constitucional de recorrer, de apresentar uma defesa, de resistir a qualquer tipo de pretensão. Mas também é direito da Câmara de reconhecer os erros que, eventualmente, tenham sido cometidos. O importante seria, talvez, fazer um acordo nessa ação popular, através da presidência e da mesa diretora da Câmara, e já barrar essa ação antes que ela se converta em uma ação de improbidade administrativa, com responsabilização pior e muito mais grave do que a ação popular, que foi muito bem montada e bem ajuizada, e está correndo perante o judiciário local. Em nota, a Câmara afirma que o direito de recorrer de decisões judiciais a instâncias superiores é garantia constitucional. No entanto, para defender o pagamento dos chamados supersalários, o Legislativo instituiu a advogada Alexandra Cristino da Silva, que está na lista dos beneficiados. Ela tem impedimento ético-disciplinar e também tem impedimento estatutário, porque somente um procurador de carreira ou um advogado terceirizado vai representar. A representação pessoal dela vai ser julgada ilegítima pelo Poder Judiciário, e ela tem que tomar muito cuidado para não incidir em desvio de função do cargo, o qual ela está concursada. Há, em tese, uma suspeição do envolvimento da pessoa, já que ela tem interesse pessoal no deslinde da causa. Ainda por meio de nota, a Casa nega que a coordenadora jurídica não possui a incorporação reversa, mas o olerite divulgado no Portal da Transparência comprova que a advogada, nomeada como agente técnico legislativo, recebe a gratificação. A Casa entra mais uma vez em contradição ao afirmar que a coordenadora não é parte da ação, e apesar disso, só irá se manifestar nos autos do processo. O fato é muito grave, e o que se exige aqui é transparência, né, e também uma disposição do Poder Público em resolver os problemas que estão incomodando a cidade. Esse é um deles, essa questão dos super salários é um deles, né, ela precisa ser resolvida, e resolvida de uma maneira transparente, correta, né, de uma forma que indique para o cidadão ribeirão pretano que, de fato, houve uma renovação importante, e essa renovação importante está revendo tudo aquilo que foi feito de errado na nossa cidade. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Reafirmando que a nossa produção solicitou à Câmara pedido de entrevista com o presidente Igor Oliveira, que apenas enviou uma nota já mostrada na reportagem. A Casa voltou a informar que a coordenadora jurídica, Alexandra Cristino da Silva, só irá se manifestar nos autos do processo. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois é, pô, se a população precisa de uma resposta, né, pois é. Vamos lá falar um pouco com o Zé Elias Domingos, cientista político. Zé, as opções da Câmara, que a Câmara tomou nesta ação dos super salários, tem colocado a Casa de Leis contra a vontade do Ribeirão Pretano. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. A gente não pode esperar muito da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, pelo menos, nós estamos falando de dinheiro público, nós estamos falando, por exemplo, na Prefeitura, de gastos anuais de 13 milhões de reais, na Câmara, de 1 milhão e 600 mil reais, por incorporação de salário. O que está em debate, na verdade, não é o papel do servidor. O servidor é fundamental para o município de Ribeirão Preto, o servidor merece ser valorizado. O que está em jogo são os conchavos políticos por trás disso daí. Por que será que há uma nomeação de determinados servidores em detenimento de outros? Será que é só por questão de competência técnica? Pensa o seguinte, se você é um servidor concursado e você torce muito para um político te nomear, para, posteriormente, você ter uma incorporação salarial, qual é o interesse disso em jogo? Provavelmente, o interesse é satisfazer questões partidárias, alimentar com raiz partidários. Por mais que haja brecha legal para a Câmara fazer o que está fazendo, a questão ética foi deixada de lado, Zé? Mas, sem dúvida, nós estamos debatendo exatamente a questão ética, a questão moral. Eu acho que a mesma diretora da Câmara, ela poderia ter sido muito bem omissa, deixada a justiça resolver, mas ela acabou atuando dentro do polo passivo, ou seja, ela foi defender, de fato, os super salários. É muito incoerente para uma cidade endividada com o Ribeirão Preto. A população precisa ficar atenta, sim, viu? O cidadão precisa ficar atenta, saber bem o nome desses vereadores que estão remando contra a vontade popular da cidade. Não é a maioria dos servidores que recebem super salários. O funcionalismo municipal pode ser um dos principais prejudicados pelo benefício de alguns? Sem dúvida, porque você cria discrepância salarial, né? Você cria até certo atrito entre os servidores. Tem servidores ganhando muito, muito, para além daquilo que é a função dele em termos de concurso. Ele prestou para receber esse determinado salário. Em várias autarquias, em vários órgãos, em âmbito, por exemplo, federal, as pessoas recebem um salário, que é o salário referente ao concurso público. Se eles assumem um cargo de comissão, quando eles retornam, eles voltam a receber o seu salário. E o mais engraçado de tudo é que o servidor municipal Ribeirão Pretano, ele precisou brigar, fazer greve para ganhar 2,5% de aumento. É um absurdo. Tem servidores ganhando muito, enquanto o aumento salarial da grande maioria dos servidores foi de 2,5% de aumento. É uma vergonha. E essas contradições que a Câmara apresentou ao dizer que a coordenadora jurídica não é parte do processo e nem recebe as incorporações. Como analisar essa questão, Zé? É simples. Por que simplesmente a mesa diretora da Câmara e a grande maioria dos vereadores não batalharam para colocar isso junto com a procuradoria jurídica do município? Por que deixaram isso com a coordenadoria da Câmara? Eles atuaram, na verdade, de forma, não vou dizer ilegítima, mas eles colocaram pessoas para exercer papéis que, de fato, elas não têm que desempenhar. Mas isso acontece muito em Ribeirão Preto, né? Parece que a gente renova a Câmara, mas os vereadores continuam mantendo as mesmas práticas políticas perversas para a cidade. Não são todos os vereadores que concordam com essa posição da Câmara. O que falta para eles? Na verdade, é chamar mais a população para debater, chamar mais o cidadão, esclarecer mais sobre esses problemas, sobre as articulações e artimanhas dentro da grande casa de Ribeirão Preto. Eu acho que só assim que o vereador da minoria, o vereador de oposição, vai conseguir trabalhar de forma interessante, de forma profícua. Os vereadores deveriam analisar a situação da coordenadora jurídica, Zé? É um caso a se pensar. Eu acho que pode se pensar, inclusive, que é uma comissão para análise disso. Basta boa vontade. Temos vereadores competentes, interessados nisso daí. Só que muitas vezes a gente lida com uma situação política, onde a grande maioria cria o que a gente chama na ciência política de ditadura da maioria. Eles obliteram o trabalho da minoria que quer, de fato, fiscalizar o Poder Executivo. Tá certo, Zé. Vamos ver se os vereadores vão dar uma resposta para a população, porque até agora está difícil, né? Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Tudo certo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael.